Como sempre em nosso programa, você tem espaço para receber uma orientação através do tarô. E hoje, de canja, ainda vão levar, quem participar, uma orientação através da numerologia do seu orixá protetor. Isso mesmo. Falando nisso, quero aproveitar e mandar um beijo aqui para a Tatá, a Samira, para a Sueli, que nos acompanha aqui na live. Beijo grande, queridas. Vou tentar responder vossas questões também, ok? Bem, os telefones da Vibe Mundial já estão disponíveis. 3171-02 e 32624490. Calma que você pula uma parte. 3171-0221 e 32624490. Isso, exatamente. Temos ouvinte aí, Tomás. Alô, é? Ah, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Ana Paula. Fala da onde, Ana? Bragança Paulista. Bragança, muito bem. Ah, capital da linguiça. Estava esperando você falar isso, Haddad. Qual é a sua pergunta, Ana? É que eu estava me envolvendo com uma pessoa e a gente acabou discutindo e eu gostaria de um conselho seu em si. Faz tempo isso ou foi recente? Faz cinco dias. Tá, qual é o nome da pessoa? É Tiago Ortega. Só primeiro, tá. É a sua data de nascimento? 12 de 10 de 84. Tá ok, então. 12 de 10 de 84. Só um minutinho. Muito bem. Eu vou responder a sua questão e falar do seu orixá, tá ok? Tá certo. Demorei um pouquinho que eu estava fazendo o cálculo. Minha linda, fica tranquila. Vocês vão voltar a se falar. Eu vejo alegria e acontentamento. É bom esse afastamento para que ambos reflitam. Se vocês discutiram, teve um motivo. Então, não adianta voltar sem rever esse motivo. Vocês vão discutir novamente pelo mesmo ou por outras razões. Então, essa reflexão é importante. Mas vocês voltam a se falar assim, tá bom, linda? Vamos lá. O seu orixá protetor, lembrando que não é pelo Ifá, tá? É pela numerologia. Você tem Ogum e Xangô. Dois protetores aqui fortíssimos, minha linda. Boa sorte para você, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Tanto é que o lema de Xangô é Quem deve, paga, quem merece e recebe. Isso, vamos lá. Eu vou responder agora para a Samira aqui da live. Ela é do dia 20 do 3... Não. Dia 2 do 2 de 9 e 4. Só um minutinho que eu vou responder aqui. Nossa, mesma coisa. É a mesma coisa. Mas o orixá dela também é Ogum e Xangô. Está predominando hoje aqui. Ela quer saber se o Rodrigo volta a procurar. Vamos lá, Samira, respondendo a sua questão. Samira volta, tá? A médio prazo volta. Mas tem forças contrárias, forças opostas atuando para que haja esse distanciamento. No teu caso, coração, acho que seria interessante você fazer uma leitura completa para ver de onde estão surgindo essas forças externas, que pelo que eu estou vendo aqui é espiritual, para você poder combater. Aí sim você pode ter um caminho aberto com essa pessoa, ok? Beijo grande e grata pela participação. Alô? 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 Oi, boa noite. Boa noite. Quem fala? É Cláudia. De onde você fala, Cláudia? Eu falo de São Paulo. Que bairro de São Paulo? É Zona Leste. ZL, olha aí, ó. A sua data de nascimento, Cláudia? É 1 de sete de 82. Ah, muito obrigada por estar participando, querida. Eu que agradeço. Só um minutinho. Muito bem. Qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber sobre a minha vida financeira. Está trabalhando? Sim. Qual é a sua função? Eu sou funcionária pública. Eu trabalho no laboratório. Está ok. Mentaliza a questão. Ó, meu amor, eu vejo para você... Já era para você ter tido uma melhoria, não sei se uma promoção, uma mudança significativa, mas por algum motivo não veio. Você precisa de uma aproximação com uma pessoa que lhe dê mais estabilidade, mais poder. É uma presença masculina que pode lhe ajudar. Então, tem que chegar junto. Deu para entender? Deu. Essa melhora depende disso. E o orixá que você tem como proteção é nada mais, nada menos também que o poderoso Exu. Está importante saber reverenciá-lo. Está bom, linda? Muito obrigada. Beijo grande, fica com Deus. Sim. Alô? Então, pode responder aqui a questão. A Sueli, ela mandou a data do nascimento dela. Ah, aliás, ela nem fez pergunta. Ela está agradecendo a galera aqui da Mundial, que diz que é a faculdade dela para aprender. Nós é que agradecemos, principalmente aqui do nosso programa, que nós fazemos com todo amor e carinho para vocês e por vocês. Não só nós, como toda a equipe da Mundial, né, Maria? Bom, a Renata quer saber dos caminhos financeiros também. Ela é dia 18, 10, 7 e 9. Muito bem, vamos lá então, Renata. Caminhos financeiros para você, para a abertura. Renata, vai melhorar também, mas eu vou te falar. Há algum tempo que você está meio travada, tá? Uma das cartas que sai para você aqui é a Carta da Torre, que fala da dificuldade que tem trazido a bala emocional, muita preocupação, muita ansiedade por conta disso, e muita tristeza também. Veja bem, o seu caminho, ele não está aberto financeiramente. Você tem que fazer uma leitura completa, ver por que não está aberto. E aí, sim, a partir do momento que a gente souber o que trouxe o impedimento, a gente tem como trazer para você é a abertura, tá ok? Vale a pena você marcar a sua consulta, 50% de desconto essa semana para tarô ou baralho cigano, ok? O seu, as suas orixás protetoras, melhor dizendo, é as nossas mamães, Iemanjá e Inhansã. Maravilha, linda. Boa sorte para você. Te aguardo para a sua leitura, ok? Dá tempo ainda, Renata? Temmos ouvinte. Eu acho que não dá tempo. Está mais um aí? Dá tempo? Ah, dá tempo sim. Vamos lá. Alô? Oi, boa noite. Boa noite. Quem fala? Meu nome é Rosinete. Rosinete. De onde você fala, Rosinete? Eu falo aqui da Dona Leste, Penha. Roseli Penha, Maria. Boa noite, Rosinete. Boa noite, linda. A sua data de nascimento? 27 de novembro de 1974. 74. 74. Muito bem. Só um minutinho. Tá. Muito bem. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta, minha linda, é sobre a venda de um apartamento, né? Ele está à venda. Eu queria saber se essa venda sai esse ano ainda. Quero muito vender. Esse apartamento é seu e de quem mais? É meu. Moro sozinha nele. Então, quem mentaliza a sua questão? Tá. Qual é o bairro que fica? Fica na Atenha. Tá. Minha linda, eu vejo um pouco de dificuldade para você nessa venda. Tem que fazer alguma coisa aí para ajudar, tá? Não se precipite, porque você pode ter prejuízos. A venda tem que ser efetivada no momento certo. Mas tem que fazer uma limpeza dentro desse local. Porque tem muita inveja, tem muito olho. Muita gente que se incomodou com essa aquisição. Mas você sabe disso. Então, é importante fazer essa limpeza. Porque aí, se você quiser mudar, o caminho vai estar aberto. Eu estou dando a promoção de 50% para a Baralha e Cigane, estarão essa semana. Continua ouvindo o programa. Vou passar o WhatsApp. Você liga. Vou te fazer a consulta e te passar o ritual, ok? Agora, para você, o orixá, que te protege pela numerologia, Ogum e Obalu, Aê, também da linha de Omulu. Tá bom, linda? Beijo grande e grata pela participação. Liga para o espaço esotérico. Tchau, tchau. Bem, as ligações já estão encerradas, mas você pode e deve agendar a sua consulta completa no espaço esotérico. Vou repetir o telefone 3875-4992 e o WhatsApp 96311-0206. Gente, quem quiser me acompanhar pelas redes sociais, YouTube, Facebook, inclusive tem muita coisa postada no YouTube, tá? Previsões da Semana com o Tarot, para todos os signos. Vale a pena vocês conferirem. Maria Bartalha. Estamos chegando ao final de mais uma viagem ao autoconhecimento, que vai ao ar todas as terças, às 18 horas. Isso mesmo. Pessoal, aqui da live, que eu não consegui responder, fiquem ligados, vou responder inbox para vocês. Não vou deixar ninguém desamparado, ok? Grata pela preciosa companhia. Fiquem com Deus. Namastê. Namastê. Vibe Mundial F.E.M. 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 A rádio que muda a sua vida F.E.M. V.E.M. F.E.M.